A robótica é o ramo da tecnologia que estuda robôs. Agora só precisamos saber o que são robôs. São dispositivos que têm componentes mecânicos, elétricos, eletrónicos e software de controle. Usam sensores para captar informação à sua volta e elementos atuadores para se poderem movimentar e interagir com aquilo que os robôs. Hoje em dia, os robôs fazem muitas tarefas difíceis e repetitivas que antes eram asseguradas pelas pessoas na indústria, porque são capazes de repetir-se sem conta as mesmas tarefas, com mais qualidade, rapidez e precisão de qualquer humanistria capaz. E nunca se cansam ou ficam doentes. Hoje em dia, os robôs são também usados em muitas outras situações, algumas das quais seriam impossíveis sem a sua ajuda, pela escala, distância ou perigo. explorar o interior do vulcão, ajudar médicos em cirurgias delicadas e viajar até outros planetas para os conhecer melhor. Até a robôs a disputar campeonatos de futebol. Pois é, eles estão por todo o lado e não só nos filmes de ficção científica. Tchau! 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 Tchau!